O vice-governador do Paraná, Darcipiana, esteve em Palmas com sua comitiva nesta quarta-feira para inaugurar obras e anunciar recursos. Para o Corpo de Bombeiros foi entregue um caminhão autobomba-tanque com capacidade de 4 mil litros, bomba de 750 galões por minuto. A solenidade de entrega foi no quartel do Corpo de Bombeiros, no bairro Alto da Glória, em Palmas. Nós estamos entregando um caminhão novo, um caminhão de tecnologia mais moderna, que está mais adaptado até as condições aqui do município de Palmas. É o investimento de 525 mil reais, mais de meio milhão de reais, investimento sólido, que nós estamos procurando expandir para todo o estado, na verdade. E Palmas é uma das primeiras cidades a receber. A gente tinha um caminhão aqui que já estava há 10 anos sendo utilizado por nós, e isso aí vem renovando a frota e vem auxiliar na qualidade do serviço prestado à comunidade. Também foram entregues rádios comunicadores, ferramentas importantes que auxiliam os profissionais. Devido ao pouco efetivo que a gente tem, então, numa operação de combate a incêndio, numa ocorrência, a comunicação é primordial. Então, o rádio virá auxiliar muito para nós nesse sentido, no atendimento da ocorrência. Aí é mais fácil do chefe, da equipe, conversar com o bombeiro que está combatendo o incêndio, então facilita para o nosso trabalho também. Tchau, tchau.